A obra entrega pronto Do começo ao fim Acabamento e tudo Pintura, massa corrida Piso, tudo Vamos abrir a porta Pegar o porcelanato Quarto entrega na chave Nosso desejo Posso ser anato em tudo Não tem um defeito Junto também Igualzinho Jornalinha pronta Tudo limpinho Nada de sujeira Tudo acabadinho Perfeito Deixa essa porta aqui Só para Uma 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 Amém.